Gente, tá aqui um pouco quente Tá muito quente não Ixi Ixi, o que é isso aí? Deixa eles comer, né Tati? Pode gente, vai lá comer Ixi Tati não tá quente deixar não, gente Um aguzinho gostoso Deixa eles comer, Tati Nem eu sei, Pânia Tá gostoso, Tati? Deixa os meninos comer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá gostoso Tá latindo, Tati? Pra ele deixar, né? Ele vai deixar Ele vai deixar vocês comer Vai lá Ixi, agora vai dar brilho Vai, Tati Deixa eles comer Vai lá Vai, Riqueza Comer Ai, ai, ai Ixi Ixi Vai comer, amiga Vai comer, Magalhães Seu pôr o celular pra você comer Vem cá Vem cá Vai comer, vai Ixi O que é que foi, Tati? Tá gostosinho, Tati? Deixa eles comer gostosinho Deixa eles comer gostosinho Deixa eles comer Um aguzinho gostosinho Ai, ai Ai, ai Ele não vai comer Ai, ai Ele vai comer Seu papá Ai, ai Ele vai comer Seu papá Tati Tati Ele vai comer Seu papá, Tati Defende, Tati Seu papá Pô Você tá sendo egoísta, meu filho Ei, gente Papá vai fazer um papá gostoso Meus meninos É, papá vai fazer um papá gostoso É, gente Papai tá fazendo um papá gostoso De caldo, de carne, gente É pro meu filho comer, né, meu filho? É, meu filho? Eu sei, Rex Eu sei, Magali Eu sei, Lara Eu sei, Rex Cadê o Tati? Ô, gente Papai vai Papai vai dar Um papá gostoso Meus meninos Não vai comer um papá gostoso Né, meu filho? Ô, gente Ô, gente Mas você tá querendo, né? Ô, gente Mas você tá querendo um papá gostoso Né, meu papai? Ih, papai? Ih, papai vai fazer um papá gostoso Com o neném? Ô, gente É, gente Quem quer papá gostoso? Um papá gostoso Quem quer? Tá esquentando aqui, viu? Olha, gente Tá esquentando aqui Um papá gostoso Meus meninos Tô esquentando aqui pra eles Daqui a pouco eu vou dar esse Gente, olha o papado Meus meninos Olha Olha, gente Isso aqui é uma delícia Angu com caldo de carne, gente Isso aqui é colágeno Pros filhotes, ó A pele dele vai ficar macia Os pelos Colágeno Meus meninos É Isso aqui é caldo de De pé de porco Tá? Olha você ver Gente, que delícia Mas, gente Cadê, meu filho? Cadê, meu filho? Meu filho, gente Olha isso aí, meu filho Olha isso aí, gente Cadê, meu filho, gente? Ê, gente É, papai Olha Que que é isso, Malina? Você tá malinando, riqueza Tá malinando, riqueza Tá malinando, né, Rexco, sua mãe? Mas, cadê, você? Ih Ixi, riqueza Cuidado, riqueza Cuidado, malinêja Cuidado, malinêja Que malinêja é essa sua, riqueza? Subir nessa casinha, riqueza Ê, riqueza Você tá malinha, meu filho Ih, meu filho Você virou gato, meu filho? Você é gato Que isso, meu filho? Os meninos Tá todo mundo querendo O papai gostoso Né, meu filho? Todo mundo querendo os papais gostosos Agora já tá quente Né? Olha que delícia, gente Todo mundo tá querendo Você escondeu o papai? O que é o papazinho? O que é, meu filho? Oi, pulou em felicidade, gente E aí, meu filho? Vamos ver Vamos ver Ih, Todd Ih, Todd Você vai deixar isso comer, né, Todd? Ih, cuidado, gente Tá aqui um pouco quente Tá muito quente, não Ixi Ixi O que é isso aí? Deixa isso comer, né, Todd? Pode, gente Vai lá comer Ixi Todd não tá querendo deixar, não, gente Um aguzinho gostoso Deixa isso comer, Todd Nem eu sei, panda Tá gostoso, Todd? Deixa os meninos comer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá gostoso Tá latindo, Todd? Pra ele deixar, né? Eu vou deixar Ele vai deixar vocês comerem Vai lá Ixi Agora vai dar brilho Vai, Todd Deixa eles comerem Vai lá Vai, Riqueza Comerem Ai, ai, ai Ixi Ixi Vai comer, amiga Vai comer, Magalhães Se eu pôr o celular pra você comer Vem cá Vem cá Vai comer, vai Ixi Que que foi, Todd? Tá gostosinho, Todd? Deixa eles comerem gostosinho Ixi Deixa eles comerem gostosinho Deixa eles comerem algozinho gostosinho Aí aí, aí Ele não vai comer Aí aí ele vai comer, seu papá Aí aí ele vai comer seu papá, Todd Todd, ele vai comer seu papá, Todd Defende, Todd Seu papá Você tá sendo egoísta, meu filho Deixa ele comer também Aí 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 Vai lá, vai É o seu, né Rex, vai lá comer Ai, 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 ai Corre, Rex Ninguém come meu papai, gente Ninguém come Chega perto do papai não, gente É meu, né Vai pegar seu papai Vai pegar seu papai aí, nego Que que é isso, gente Deixa você comer, gente Oh, meu papai Não come nem deixa ninguém comer Que que é isso Vai lá, riqueza Eu sei que ele tá aqui Vai lá comer, meu filho Come, meu filho Deixa comer, meu filho Deixa comer, meu filho Deixa você comer também Ai, eu sei já Que que é isso, meu papai Deixa você comer, meu filho Deixa você comer, meu filho Pega de cabeça Deixa ninguém comer, meu filho Come, meu filho Deixa comer, vai comer Come, Rex Deixa eu comer, Tode Não, não vai deixar Minha, teve jeito não, Rex Teve jeito não Puta, gente Come, pode comer, vai Agora ele vai deixar Agora ele vai deixar Ele tá bonzinho, olha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vocês não vão poder comer, não Vocês não vão poder comer, não Se espera Ô, Dode Só o Tode que come Ah, não Vocês vão ter que comer também Vai comer Come, então Magali Deixa Magali comer Deixa 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 ela comer Ai, ai, ai Então vem Então sei lá Come lá Então tá, gente Então tá Senão vai deixar Ninguém comer, né Então tá Tchau 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 Tchau